Música Clínica Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista em Patos. Foram 10 dias de celebrações. A pandemia mudou o formato da festa da Padroeira de Patos. Mas de 14 a 24 de setembro, o que se viu foi um povo ainda mais cheio de fé e devoção em Nossa Senhora da Guia. O número de fiéis na igreja foi limitado, mas o patoense aceitou com tranquilidade as adaptações necessárias no novo normal. Muitos fiéis puderam vivenciar e participar de casa junto com a família das novenas na Catedral da Guia, celebradas todas as noites e transmitidas ao vivo pelas redes sociais da igreja. O encerramento do festejo, que esse ano comemorou 232 anos de tradição, foi marcado por momentos de muita emoção. A programação do último dia começou pela manhã com uma missa solene, presidida pelo bispo Dom Heraldo. A festa de Nossa Senhora da Guia deve nos reportar ao pé da cruz. A igreja de Jesus vive sempre visitando ou revisitando o trono da cruz. A tarde, Dom Heraldo também rezou o terço na Catedral. À noite, foi celebrada a missa que encerrou a festa. Diferente dos anos anteriores, depois da celebração, aconteceu a tradicional procissão com a imagem da santa percorrendo as ruas do centro de Patos. E em seguida, a descida da bandeira, que marcou a festa de 2020 em louvor à Nossa Senhora da Guia. Quero expressar, no final dessa festa da Guia 2020, a nossa satisfação como paroco, agradecimento a todos os órgãos, todas as instituições, todas as forças vivas da paróquia, nas mais diversas equipes, a imprensa também, pela realização dessa festa da Guia. A festa da Guia não é só no âmbito religioso. Ela ganha força também em todas as instituições, tendo em vista que a festa, ela já é um grande patrimônio sociocultural, religioso da nossa cidade. E este ano, no tempo de pandemia, louvamos, bendizemos e agradecemos a Deus por esta edição, no seu número 232, que concluísse hoje, mesmo no tempo de pandemia, com as novas realidades, no novo normal. Fomos desafiados, mas graças a Deus, vencemos. Vencemos as etapas, vencemos. E aqui, hoje, estamos com um sentimento de gratidão, também de agradecimento, repito, a todos aqueles que fizeram acontecer esta festa, mas também o desejo de que no próximo ano, em 2021, possamos estar mais dispostos ainda para fazer uma festa maior ainda. E para Deus, dirige os nossos atos, ó Virgem Santa, Senhora da Guia, E para Deus, dirige os nossos atos, ó Virgem Santa, Senhora da Guia, as Tuas bênçãos para nós tão caras, manda durante toda a nossa vida, Sobre o vale formoso do Pinharas, onde quiseres te erguer a tua ermida, Volve um olhar e sonhos sobre patos, que é tua desde o seu primeiro dia, E para Deus, dirige os nossos atos, ó Virgem Santa, Senhora da Guia, E para Deus, dirige os nossos atos, ó Virgem Santa, Senhora da Guia, Nas horas intranquilas da tormenta, o teu riso de amor e de alegria. Momento Paraíba em Ação O Governo do Estado entregou a nova estrutura da sede do Instituto de Polícia Científica de João Pessoa, e já está atendendo a população. Segurança em Ação Também foram entregues as novas instalações do LACEM, para otimizar o trabalho dos servidores da saúde. Saúde em Ação E a Paraíba conquistou o primeiro lugar do Brasil em serviços digitais, facilitando a vida do cidadão com mais de 100 serviços online. Tecnologia em Ação